Senhor Jesus, viemos aqui para te adorar, te agradecer, porque és o nosso Deus e o nosso Pai. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aquele que não te ama. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Por que me amas sem igual? O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Por que me amas sem igual? O céu se faz presente aqui e olhas para mim. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim porque me amas. Sem igual. O céu se faz presente aqui. 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 O céu se faz presente aqui.